Fala minha gente, bem-vindo ao podcast mais nordestino do mundo. Não se esquece de se inscrever no nosso canal, de dar um like e de ativar as notificações, tá certo? Fica aí com mais um corte do nordestino e acompanha o que a gente tem no nosso canal aí, que só tem coisa boa, viu? Só coisa do nordeste. Tava muito entediado de tanta viagem, de tanta coisa, não tinha minhas datas. Porque assim, você trabalha numa banda do tamanho dessas, você não tem que ir. Ah, meu aniversário. Ah, ele sabe isso, eu vou falar abertamente. Eu já tinha, meu aniversário é dia 22 de setembro. Ele disse, beleza. Aí, se eu não sair dia 20, porque tem três shows no Maranhão, seu aniversário vai ser no Maranhão. E eu ia fazer o quê? E eu vou reclamar dele? Não, eu não tava na banda do Obrigado. O dia que ficou, que eu vi que isso aí não valia a pena pra mim ficar, que já tava mexendo com meus negros e eu não tava mais conseguindo ter vida própria de dizer assim, eu vou poder jogar minha bola, eu vou poder jogar minha sinuca, eu vou poder tá com a família, né? No dia do aniversário da minha irmã, eu vou pro aniversário dela, pro casamento dela. Eu quero fazer isso. Pra eu fazer isso, eu preciso ter a autonomia. Eu tenho as rédeas da minha carreira. Que, às vezes, também, até conversa muito com o Adriano, né? A gente conversa muito sobre isso, porque ele também tem uma carreira solo, né? Ele sabe o que a gente passa. E também foi de banda também. Pronto. Eu digo sempre, o pessoal pergunta, e a carreira solo? O cara trabalha pros outros, o cara trabalha pros outros. Meu irmão, existem dois tipos de pessoas. A que vem na vida pra trabalhar e pra empreender. Ser dono de banda é empreender. Exatamente. E nem todo mundo tem a paciência pra empreender, não. Empreender é tu tomar conta de tudo. É tu se preocupar com coisa que... Porque eu tava no Magnífico, eu passei oito anos, Minha preocupação no Magnífico era almoçar, entrar no ônibus, acordar, subir no palco, cantar cinco, seis músicas, o show cantava dez... A parte burocrática você não... Eu não sabia nem o que era um contrato, eu não sabia por quanto. Eu não tinha interesse de saber e nem queria preocupação com isso. Até um dia desse, inclusive. Com o amigo Satanás mesmo, apesar que o Mínio sempre me mostrava, o sócio da gente, sempre transparente. Mas eu não tinha curiosidade. Eu não sabia o que era o CNPJ da empresa, da banda. Eu não tinha decorado na minha cabeça. Eu nem sabia. Então, assim, eu fui aprender tudo agora, de dois anos pra cá. Minha vida mudou pra melhor, profissionalmente, pessoalmente, financeiramente. Teve muito a melhorar. Começou a melhorar. Mas eu também não tenho mais o sono que eu tinha. Eu me preocupo com tudo. E agora eu começo a delegar funções. Eu tive a sorte de ter um sócio, que é o Nino, que é o safoneiro. O Caninana, o Fabio Alves também, eles têm uma parcentagem também do nosso projeto. Mas eu e o Nino é que a gente tem uma... Fica mais na situação, mais na mão da gente, realmente. O Nino toma muito conta da parte musical e da parte de gerência dos músicos e tudo. Então, assim, aí eu vou... Couto também, Couto Flash Produções também vende shows nossos, né? Ele tem a questão comercial. E eu tomo conta de um monte de coisa. Hoje eu já tenho um administrativo que é o Nino que toma conta dessa questão de documentação, de tudo, de papapá, de falar com... De mandar o que os caras pedem e tudo assim. Aí tem um escritório de contabilidade também que... Mas, assim, tudo são situações que a gente foi montando. Aí tu quer sair da banda pra montar carreira sólida. Tu tá preparado pra tu ramificar cada coisa dessa? E tu bater cabeça com tudo isso? Sem contar que existem as broncas de tato, de você saber conversar. Gerenciar pessoas. O cara não quer vender um show pro teu... O cara não quer comprar o show teu do teu agente, quer conversar contigo, quer o cantor pra poder dizer que tu foi na casa do cara, o cara vai lá. Eu não tenho... Sabe? Na pandemia eu aprendi muito isso também. Então, assim, a galera que tá aí, que quer seguir carreira solo, prepara a cabeça e se prepare. Hoje a gente tá vivendo a fase em que o cantor, a pessoa... Hoje a gente tá vivendo a fase em que o CNPJ e o CPF tão andando juntos. Né? O cantor e a empresa. Adriano Silva. Juarez. Eu sou o produto e sou a pessoa. Mas isso demanda muito tempo. Demanda muita... É ter uma boa equipe. Também uma coisa que a gente tem que saber fazer é selecionar a equipe, porque isso não é fácil. Sabe? Eu tenho uma banda hoje que eu ando com nove pessoas na minha banda. Eu tenho um produtor, tenho dois staff, tenho um técnico, e tenho o meu sócio que é a Safondeira e mais três músicos. É uma banda totalmente funcional, prática. Não vou dizer que daqui a pouco eu vou botar mais alguém. Eu pretendo botar. Acho que quando começa a crescer eu vou botar mais, porque daqui a pouco você precisa de um cara do fogo, você precisa do videomaker, você precisa... É hoje como digital mesmo. Mas eu tenho o maior cuidado que eu tenho na minha vida. Eu posso dar o dinheiro de um carro no instrumento. Ah, tu tá trocando instrumento por uma pessoa? Nunca. Nunca ninguém vai substituir uma pessoa. Só que essa pessoa tem que garimpar bem, até dizer assim, venha comigo. Porque eu já... A gente deu chance a muita gente. E a gente foi assim, a gente viu que não... Você quer, você segura, você gosta da pessoa. A pessoa é boa, a pessoa é massa, mas não serve pra função. E aí você tem que saber que naquela hora você tem que deixar de ser um cara massa também, de acordo com os olhos da pessoa e ser massa primeiramente pra você. Quem comentou um negócio muito massa comigo sobre isso aí esses dias foi o Marquinhos da Serrinha. Que, por exemplo, vocês mesmo, que vocês têm que gerenciar as pessoas da banda, os músicos. Quem não tiver aquele brilho no olhar, ou pelo menos aproximado que você tem também... E eu peguei pra mim isso aí, porque isso serve pra tudo, entendeu? Mesmo projeto aqui serve também. Pra trabalhar com você, né? Pra desempenhar as funções, pra fazer o negócio funcionar, o negócio andar. Se a pessoa não tiver o mesmo brilho no olhar que você tem, ou pelo menos aproximado de você, o mesmo sangue no olho, é muito difícil o negócio funcionar corretamente. A pessoa tem que ter também isso aí, né? É o pessoal que tá com você junto. Sim, e assim... E aquela pessoa que tem, você tem que se preparar, inclusive pra chegar um momento que aquela pessoa vai voar. Porque ela tem asas e ela vai voar, vai arrumar algo melhor pra ela. Entre um cara na minha banda, que o cara trabalha no staff, montando. O cara monta bem, mas o cara é bom de tudo que faz, o cara é fera. É o mesmo que quero que ele cresça e vá procurar outra coisa maior pra ele, é normal. Então o cara que chega ali na tua banda e quer viver a vida toda como alguém menino ali, você corre de perto, porque aquela pessoa ali tem uma mente medíocre. Medíocre. Medíocre, você escuta esse nome medíocre, você já associar uma coisa muito ruim. Não, não é tão ruim. Medíocre é de médio. É uma pessoa média, mediana, que não pensa em se tornar algo maior. Satisfaz com pouco, né? Entendeu? Agora você tem também que tenha um bom entendimento de que aquele cara tá com você. O cara é fera, mas aquele cara é fera, ele merece também ser tratado como um cara fera. Financeiramente, profissionalmente, pessoalmente. Entendeu?